2018 é um ano eleitoral. O que pode de fato acontecer no ambiente legislativo com a lei de informática? Bom, eu acredito que nós não temos condições de aprovar em plenário nenhuma lei tão complexa quanto essa. Só deixar claro minha expectativa em relação ao processo final. Entretanto, existe ambiente na mesa diretora da Câmara e com um grupo de parlamentares com o qual a gente se relaciona na Comissão de Ciência e Tecnologia, nas diversas frentes parlamentares que tratam do assunto, é possível sim criar uma comissão especial, estabelecer um cronograma de debates, de reuniões, inclusive de visitas pelo Brasil. Minha ideia é, saindo da comissão, a gente andar pelo Brasil, em loco, ver o que o Brasil tem de infraestrutura, o que tem necessidade, e construir um bom relatório final do que seria uma lei de informática brasileira. Legar para o próximo parlamento, a parte que será eleito esse ano, um processo elaborado, trabalhado, pensado, de estratégia brasileira de lei de informática. E não esperar que o governo seja o protagonista de novo, e sim que o parlamento cumpra o seu papel de ser o protagonista dessa estratégia nacional tão fundamental para o país. Quando se fala na lei de informática, há o conflito com a OMC, que está em julgamento, eu sei que não se pode falar muito porque está a questão, mas como que o Brasil pode se defender na OMC, que já questionaram tanto as nossas políticas, chamando de protecionista, quando a gente tem, por exemplo, o caso dos Estados Unidos agora com aço, até que ponto isso pode nos ajudar a garantir os incentivos da lei de informática? Eu acho que a gente tem que utilizar, existem mecanismos, e a gente tem que tratar isso em público, eu não sou desse que acha que não tem que tratar em público. A OMC está dando o caminho dela, o Brasil está se defendendo, não existe nenhuma estratégia milagrosa, escondida e secreta. Um dos caminhos, por exemplo, é que os fundos que existam hoje, como o FUST, o FNDCT, deixem de ser contábil e virem fundos financeiros, por exemplo, como é o FAT, que tem uma conta, o dinheiro, em algum lugar, e que a sociedade tenha controle sobre isso, está ali, e que tenham projetos financiados por isso. Isso é uma saída. Então, existem saídas possíveis para a gente fugir da pressão da OMC e dos países que hoje trabalham nessa questão da mudança, na forma que o incentivo é dado, porque qual o problema hoje que eles alegam? É que o incentivo é declarado na nota fiscal. Então, está lá a nota fiscal, está o preço do produto e a renúncia fiscal colocada ali. Então, é óbvio demais e facilmente atacável por outros países. E existem outras formas, outros mecanismos legais da gente incentivar o setor que não seja dessa forma. Mas é uma questão da gente estudar essas formas, conversar com o governo, conversar com o setor produtivo, com a sociedade e estabelecer essa forma. E o governo entender que fundo não é para ficar pagando dívida, nem fazendo superávit fiscal. Se o fundo for criado, é porque ele tem um objetivo. E esse objetivo é para ser praticado. A Câmara está discutindo em uma comissão especial a MP810, que foi lançada no final do ano passado, e que também faz uma atualização da lei de informática, inclusive com uma questão séria, que é fazendo com que as empresas tenham o maior controle, quer dizer, o dever das empresas no investimento em pesquisa e desenvolvimento, e de fato investirem. O que o senhor acha disso, quer dizer, as empresas também não têm que ter o dever de usar os recursos dentro do que foi previsto, quer dizer, isso é uma questão da MP810, que diz o seguinte, não pode ser reinvestido dentro da empresa, tem que reinvestir em centros universitários, em centros de pesquisa e até mesmo em startups. As empresas também não têm que ter deveres? Então, uma das tarefas da lei de informática, para mim, é criar métricas transparentes daquilo que está sendo incentivado e o resultado disso. Exatamente a gente fugir desse tipo. Existem mais de 4 mil processos sendo estudados lá em Campinas, pelo CPQD, não é CPQD não, pelo... Eu acho que é o CPQD. Para ver o que de fato foi investido ou não. Mas existem também regras muito duras e muitas vezes desnecessárias dos órgãos de controle. O TCU, por exemplo, a gente quer que funcione, mas muitas vezes eles entram nos meandros e que acabam dificultando a aplicação das leis, criando critérios, regulamentando demais, no detalhe, na vírgula, tudo que é incentivo. E isso também atrapalha. Então, as empresas têm a sua obrigação e a lei tem que estabelecer métricas claras. Mas também, nós não podemos esquecer que os órgãos de controle exageram muitas vezes nos seus autos, nos seus relatórios, muitas vezes, inclusive, sem prova. Eu vou te citar um caso aqui de uma pesquisa feita num congresso de pesquisadores aqui no Brasil. Foi feita uma pesquisa ali e chegou-se à conclusão que 35% do tempo gasto pelos cientistas e pesquisadores brasileiros em valores incentivados por bolsas é gasto para prestar contas do projeto, para refazer planilha, para enviar para o tribunal, para enviar para o ministério, para pedir remanejamento. O dinheiro demorou para sair e aí o dólar mudou de valor, aí ficou preso lá na alfândega. Então, é um conjunto de ações. O que a gente quer, exatamente, com a lei de informática, não é só responder a questão da OMC, é ampliar o escopo da lei e, ao mesmo tempo, estabelecer critérios claros e transparentes para que a sociedade olhe e diga bom, nós renunciamos a um valor X e isso retornou Y para a sociedade.